Tá ajeitando o relógio e você em todo o Brasil vem junto conosco Autoriza o árbitro, tem bola rolando, tá valendo, começa o jogo do centenário Levanta a bola no comando, chega pra cortar a equipe da Aparecidense Rebote da equipe do Caxias, Galvão vem, domina, entrega do lado, Tomas Bastos Ih rapaz, duas sales, meia lua, vai no fundo, ganhou do Galvão, tirou o cruzamento do meio Vem a bomba, espalma, Thiago Coelho Não, pois é, atrás do Rubens, o centroavante da equipe Aparecidense tem o Robert, que já há algumas temporadas é destaque desse equipe Olha o Tomas Bastos, segura aí, grande bola na frente, vai pintar o gol, batida Gol Do Caxias Tomas Bastos, Galvão, são três contra três, vai embora a equipe do Caxias Abertura na direita, não deu pro Robinho, mas vai chegar inteirinho o Marcelo Ele vem, domina, olha pra grande área, tira o cruzamento lá dentro Gol Do Caxias Olha o Caxias chegando, bola do lado, Gabriel Silva vai pro tiro Teve desvio, fez defesa importante o Pedro Henrique Trinta e nove minutos, Tomas Bastos vai pra cobrança Jogadores agrupados da grande área, tem desvio Jogadores agrupados dentro da grande área, vem o levantamento Não cortou a zaga, voltou, Rubens Bota na ponta, Gabriel Silva, tá valendo tudo, toque, pegou o galera, voltou Gol Robinho pro Caxias Tomas Bastos vai pra cobrança, pega bem na bola, desvio Ela passa a direita do gol, vai embora, vai pra fora Tem abertura do lado, Luan, Igor Torres tá na ponta, bola foi pra ele Vai cortar pro meio, abre caminho, vem o chute de longe Balança pra cima no marcador, já dobra a marcação Ele dá o passe no meio, do Fernandes, do lado, Luan, batida Teve desvio, ficou vendido, Thiago Coelho, a bola pegou na rede, lado de fora Igor Torres dominou, é bom jogador, hein Pico da grande área, o passo do lado, Luan levantou no comando Pro Rubens, dominou, pode ser agora, Luan, bateu alto, sobre o gol, lá foi embora Água fria na estreia do Emerson Ávila Ó, o Igor Torres é bom jogador Ganhou, tabelou, vai fazer, bateu, espalma, Thiago Coelho Tentativa de sair jogando pelo meio, contra-golpe é rápido Tem abertura aqui na canhota, grande bola, Rubens dominou, deu o passe do lado A condição é legal, saiu do gol, Thiago Coelho Fechou o ângulo, voltou, Luan bateu no meio, vai pintar o gol, cortou a zaga Voltou, Juninho, limpou, vai fazer, bateu, defendeu, Thiago Coelho Olha, o Caxias acabou errando a saída Bola voltou para a equipe da Aparecidense O toque no meio, vem a bomba, espalma, Thiago Coelho Olha, escapuliu, foi nas mãos do Pedro Henrique Vai sair jogando, vai terminar o jogo Agora sim, árbitro Termina no centenário em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha Três para a equipe do Caxias Zero para a equipe da Aparecidense na estreia do Emerson Ávila